Uma boa noite pra vocês. Essa aqui é uma música que eu escrevi pra Jesus. Claro, na primeira gravação eu errei um pouquinho, mas agora eu vou acertar. O nome da música é Quero estar na sua presença. Quero, Senhor, estar sempre na sua presença. Te louvando muito mais. Nananana, Senhor, é tudo pra nós todos. Senhor, é a nossa gratidão de viver. Quero, Senhor, estar sempre na sua presença. Te louvando com muito carinho e amor eterno. Nananana, Nananana, Senhor, 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 Nananana, Senhor Jesus Cristo, é tudo pra mim. Senhor, Senhor Jesus Cristo, é tudo pra mim. Agora tá correta. Aqui embaixo. Tá? Eu falei nananana, dá um like no meu canal. Isso aqui é a música pra Deus. Isso aqui é a música pra Deus.